E aí amor, amor, como é o nome desse macacão aí? Beira de Chibiu? Por quê? Ah, Maria. Que foi? Encarnada, mesa encarnada, sofá encarnada, cadeira encarnada, mulher encarnada. Ai dentro. Olha o macacão dela, gente, ó. Meu pai chama esse macacão Beira de Chibiu. Né, não? Lá no Maranhão é conhecido como Beira de Chibiu. É aquela ensaio que a minha rodada de bicicleta fica botando a mão assim pra não mostrar, né? Pra não mostrar as partes. Aí meu pai chama de Beira de Chibiu. A mesma coisa, o macacão da joia rara aqui. Olha a cara dela. Ei, rapaz, presta atenção, rapaz, no serviço, minha filha. Que é, né? Pede pra galera se inscrever no canal aí, vai. Me erra. Vai. Hã? Pra galera se inscrever no canal. Se inscreva no canal, gente, no meu canal. Cristal. Cristal já é a água. Ai, dentes. Vamos. Olha a secadinha dela. Tipa... Só que se aspregar... Só que se aspregar... Quem eu quero ser? Se eu não quiser ser, quem vai ser? Então tem que ser eu mesmo, ser por mim mesmo Porque senão, não vai ser Bora tomar um cafézinho sem açúcar? Ai Café sem açúcar Olha o cabelo da bicha, tá bonieto A bicha tá tão seca, mas 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 tão seca Seca, seca aonde? Ai, gente, bicho puxa mesmo Dizendo ela que vai pra academia Vem, vamos fazer o que em academia? Maiar da cara dos outros Vou botar o tênis agora Vamos fazer um cardiozinho Vamos pra academia Tomar café da manhã Café da manhã Agora é sã Meia da manhã, sete e meia Bom dia Sei que hora que você vai ver esse vídeo, né? Mas tenha um bom dia Já já vamos dançar um reggae Bora, amor Olha a pedra Olha a Preda Um abraço, galera Fica com Deus aí Se inscreva no canal Deixe seu likezinho E aí nós tamo junto Nossa rotina Rotina de casal é assim Bagaceira Tá bom? Fica com Deus Se for o bolso meio Abraço Fica com Deus Tchau Tchau